Em todo esse tempo que eu conheço, ele só tinha um objetivo. Dizimar metade do universo. Se ele pegar todas as joias do infinito, vai poder fazer isso com um estalar de dedos. Simples assim. Qual é o nome dele? Thanos. Temos uma vantagem dele. Ele está vindo até nós. Temos o que o Thanos quer. Então é o que vamos usar. Vamos falar sobre esse seu plano aí. Até que ele é bom. Exceto que é uma droga. Então deixa que eu faça o plano de um jeito que vai ser bom de fato. O arro. O venho está próximo. E quando eu acabar, metade da humanidade ainda existirá. É perfeito equilíbrio. Como tudo deve ficar. Espero que se lembre de você. A propósito, eu sou o Pidia. Doutor Estranho. É para usar o nome de herói. Então, sou o Homem-Aranha. Temos aqui. am. Cara. Fui. E aí. O que é isso?